O Rio Grande do Sul está mais uma vez sob ataque do PPV. Há 30 anos, desde o Simão, o Grito, o Rigoto, o Sartori, quando eles governam é sempre o mesmo discurso. O caos das finanças do Rio Grande. E com esse discurso eles já privatizaram a Caixa Estadual, a Coab, a Cintia, a CRT, parte da CE no estado do Rio Grande do Sul e teriam vendido o Banri Sul se não tivessem impedido as eleições. Fizeram o pedágio mais caro do país. E é esse discurso que eles repetem, repetem o discurso da crise para que você tenha uma conclusão só, que é necessário aumentar impostos e demitir servidores. Com o Grito, foram 50 mil demitidos na época e isso fragiliza o serviço público, enfraquece e não desenvolve o estado. E agora, deputado Gerson Fernandes, de novo o Sartori com o pacotão de maldades em cima do povo do Rio Grande. E também focam o seu alvo nos direitos dos servidores públicos que menos recebem. Querem com isso cobrar mais previdência, confiscar o décimo terceiro, fim da licença-prêmio, fim do adicional por tempo de serviço, acaba com a promoção na reserva para os policiais militares e legaliza o atraso da força. Também extinguem importantes fundações do estado do Rio Grande do Sul, como é o caso da TVE, FE, FEPAGRO, Zobotânica e outras instituições que geram conhecimento, pesquisa. Na sequência, é óbvio, vão comprar esses serviços dos seus amigos da iniciativa privada. E para completar, privatizam com gás a CE, a Sulgás e a CRM sem sequer consultar a população como está previsto na Constituição Estadual. Por isso, deputado Jefferson, que o plebiscito é tão importante. E nós temos na Constituição Estadual a necessidade de emenda de patrimônio se consultar o povo, porque o povo sabe, se a CE for vendida, nós seremos reféns do monopólio de uma empresa só da energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul. O povo saberá, pelo plebiscito, que entregar o nosso carvão é a maior negociata entregando o nosso subsolo. Seria como entregar o pré-sal das empresas nacionais, entregar para as empresas privadas. Por isso, nós estamos fazendo um alerta. Se eles hoje estão entregando esse patrimônio, poderão também ainda no futuro tirar o plebiscito da nossa água da Corsã ou do nosso banco do Barre Sul. Eu tenho certeza que as pessoas dirão não, eu não concordo, Sartori, em liquidar com o patrimônio do Rio Grande. Deputado Bongás, além de não consultar a população, sequer na Assembleia Legislativa, que, infelizmente, não está se mostrando como casa do povo, está fechada a fiscalização da população, nós precisamos informar as pessoas, fazer o debate sobre a receita, combater a sonegação, as isenções fiscais, e com isso, nós nos mobilizarmos para não deixarmos esse pacotão de maldades ser aprovado na Assembleia e, mais uma vez, o PMDB afundar o estado do Rio Grande do Sul. Não ao pacote de maldades do Sartori.